Oiê, terceiro ano, tudo bem com vocês, amores? Hoje na nossa aula 28 de janeiro de 2021, nós vamos iniciar com atividades de língua portuguesa, matemática e história. Então, corre lá e pega os seus três cadernos, para que nós possamos fazer essas atividades. Vamos lá? Olha só, enquanto isso, a Tia Bruna vai compartilhar o roteiro com vocês, para que vocês possam entender o que vocês irão fazer hoje, certo? Vamos lá. Língua portuguesa, sinais de pontuação, que tem que ser diferenciado, sinais de pontuação. Matemática, divisão, compreender e solucionar problemias envolvendo divisão. História, identidade, possibilitar que vocês, alunos, expressam suas preferências e demonstrem seus traços de personalidade. Então, vamos acompanhar com a Tia Bruna, que a nossa primeira atividade seria de língua portuguesa. Vamos, então, entender o que mais são os sinais de pontuação. Temos aí a atividade. Primeiro, nós vamos fazer a leitura, né? E a Tia Bruna vai explicar a atividade para vocês. Trabalhando com os sinais de pontuação. Usamos os sinais de pontuação para representar pausas e informações de voz que reproduzem a nossa fala na escrita. Temos, então, este ponto aqui, este primeiro ponto, né? E aí, que ponto é isso? Que final de pontuação seria esse? É uma interrogação. Isso mesmo. O que indica aqui esse final? Indica perguntas. Então, quando nós colocamos nas nossas frases em texto, esse final de pontuação é que nós estamos fazendo uma pergunta, né? E esse daqui de baixo? Temos a exclamação, que indica sentimento, discurso, admiração e outros. Vírgula. Indica pequena pausa ou separação de palavras em uma frase. Ponto. O ponto final indica o final de uma frase. Dois pontos. Indica que alguém vai falar. Travessão indica que alguém está falando. Ficou fácil, né? Terceiro ano. Pontue. Eu gosto de estudar. Hoje, Yara plantou margaridas, rosas e violeta. Vamos lá para baixo? Pontue corretamente. João disse. Não saia na chuva. Marta saiu para trabalhar sem levar a sombrinha. Ela levou apenas uma capa. Um par de tênis e uma blusa. Aí, você vai pontuar com aqueles sinais de pontuação, né? A Tia Bruna acabou de mostrar para vocês aqui, ó. Com esses sinais de pontuação. Certo? Então, vamos lá. Encontre no diagrama o nome dos sinais de pontuação usados nas frases da vida. E aí, nós usamos quantos sinais? Os sinais que você usou aqui para pontuar corretamente esse pequeno texto aqui. A Tia Bruna vai circular para você. Você vai colocar esses sinais aí no carta palavras, né? Você vai localizar esses sinais aí no carta palavras. Então, você vai localizar aqui quais são os pontos, né? Quais são os sinais de pontuação que você irá colocar. Depois que você encontrar, você irá procurá-los no carta palavras, ok? Não esqueça que é só você pensar direitinho, observar direitinho, ler a frase corretamente, né? Que você consegue resolver, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. Se você fizer toda a leitura novamente, você não se perde e faz. Consegue aí fazer a sua atividade corretamente. Relaciona, ponto final, dois pontos, exclamação, reticência, vírgula e interrogação. Aí temos as palavrinhas aí, né? O que indica cada um e você vai colocar o número de 1 a 6, né? Na frase correta. Que lindo os olhos. E aí, que sinal de pontuação você acredita que seja ele? O cachorro era muito? Que sinal você acredita que seja ele? Qual é o seu nome? A coelha é dinamina ou branca? Comi balas, doces e bombons. A professora perguntou. Então, você vai ler novamente toda a sua parede e preencher aí com todos os sinais de pontuação. Muito fácil, né, professora Manila? Agora, Sabrina, gostaria que você pegasse o seu caderno de matemática. Nós iremos realizar uma discussão. Carla, eu tenho seis comércitos. Sandra, eu tenho a metade do que você. Complete. Sandra, tem quantas bonecas? Se Carla tem seis, Sandra tem a metade. Vamos pensar juntos? Quer dizer, então, que Sandra tem três bonecas, não é? Se ela tem a metade, ela tem três bonecas. E, Carla, tem quantas bonecas? Seis. Então, a metade de seis é? Três. Exatamente. Três. Muito bem. E aí? Estão conseguindo compreender? Vamos para a próxima? Quantas bolinhas estão fora do vidro? Distribua igualmente essa quantidade de bolinhas nos dois vidros. Faça o desenho da divisão. Hum, que legal. Você vai dividir igualmente essas bolinhas para os dois potes. Não se esqueça. É só você colocar uma bolinha de cada vez em cada vidrinho. A senhora vai fazer essa atividade com você, para que você possa compreender isso e, então, fazer o resultado. Tudo bem? Nós temos quantas bolinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bolinhas. Então, a gente vai dividir igualmente para cada vez. Uma bolinha para você, outra bolinha para você. Não repara uma bolinha da tia Bruna. Duas bolinhas para você, duas bolinhas para você, três bolinhas para você, três bolinhas para você, quatro bolinhas para você, cinco bolinhas para você. Vamos contar se cada vidro tem a mesma quantidade? E se a tia Bruna pegou todas as bolinhas de lá e dividiu igualmente nos vidros, vamos lá. Nós temos dez bolinhas, não é, no total? Nós temos dez bolinhas, ok? Se nós temos dez bolinhas, nós distribuímos igualmente. Uma, deixa a tia Bruna mudar a cor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficou fácil, né? Cinco bolinhas para cada vidrinho. Dividir igualmente? Sim. Então, a divisão é isso aí. Parte do lado. Ok. Deixa eu te mandar apagar. Todo o nosso trabalho para que nós possamos faltar a questão a seguir. Vamos lá? Ok. Então, vamos lá. Cerque os objetos separando-os em dois grupos em quantidades iguais. Ui, olha só. Tem aqui um lápis, dois lápis, três, quatro, cinco, seis. Você vai cercá-los, né? E dividi-los igualmente. Como se você fosse dividir para duas crianças, ou três crianças, ou uma criança, que seja. Mas tem que ser em partes iguais, né? Então, se você tem seis lados e precisa deles... Olha só. A Bruna vai fazer juntinho aí com você agora em quatro. Vamos lá? É muito fácil. Vamos fazer. Olha só. Eu vou pegar... E vou dividindo em dois grupos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu posso fazer um grupo de três lápis. Sobrou três. Então, eu posso fazer mais outro grupo de três lápis. Exatamente. Então, eu tenho dois grupos agora de três lápis. Exatamente. Dois grupos de três lápis. Consegui dividir igualmente. Agora, você vai fazer com o restante. Ok? Muito bem. Muito fácil, né? Agora, lá embaixo. Pinte a metade dos objetos de cada grupo. Você vai pintar a metade. Você vai, primeiramente, contar quanto que tem no total e vai pintar a metade desse total que você encontrou. Muito fácil. Deixa a Bruna também fazer o exemplo. Vamos lá. Faz de conta que a Bruna está pintando, tá? A Bruna está tentando aqui, mas faz de conta que eu estou pintando. Olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bonés. Então, eu tenho que pintar a metade de oito bonés. Quanto que é a metade de oito bonés? É como se eu fosse dividir para duas crianças a metade. Então, um boné, dois bonés, três, quatro bonés. Eu pintei a metade de oito. Ok? E aí, você vai fazer com o restante. Certo? Muito fácil também essa dificuldade, né? Certo? Agora, vamos lá embaixo. Observe cada quadro incompleto. A metade de dois ou quanto? Quanto que é a metade de dois? Quanto que é a metade de oito? Você vai contar aí o desenho e você vai descobrir quanto que é a metade que ele está pedindo. Qual é a metade de quatro? E qual é a metade do seis? Agora, encontre a metade. Observe o exemplo. A gente fez uma atividade igualzinha a essa no dia vinte e sete. Certo? Então, você vai subir todo o exemplo aí e vai dividir igualmente em cada grupo. Certo? Olha só. Primeiro exemplo aí. Quatro dividido por dois. Eu tenho quatro dividido para duas crianças. São duas bolinhas para cada criança. Quatro dividido por dois é igual a? Dois, exatamente. Duas vezes dois é igual a quatro. E quatro menos quatro é igual a? Zero. Quatro menos quatro é igual a zero. Isso mesmo. Tudo bem? Até aí, terceiro ano? Agora, a tia Bruna gostaria que você pegasse o seu caderninho de história. Vamos lá? Pega o seu caderninho de história. Em história, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, sobre você. Exatamente. Ari escreveu no papel a sua idade e o seu nome. Vamos fazer como é? Escreva o seu nome completo e a sua idade. Claro que você sabe muito bem o seu nome e a sua idade. Número dois. Agora, escolha um dos seus colegas e escreva o nome e a idade dele. Bom, para você que está em casa, você pode escolher a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, um primo ou uma prima, tá? Para que você possa, então, entender um pouquinho aí sobre o seu nome. O que a tia Bruna gostaria que você fizesse? Perguntar-se a sua mamãe, seu papai, né? De onde o seu nome veio? Por que você tem esse nome? Por que foi escolhido esse nome, tá? E aí, depois, tem uma oportunidade que você irá contar essa história pra tia Bruna. Tudo bem? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Beijo no seu coração e até amanhã. Tchau. Tchau.